Se a vida parasse aqui Eu em matéria de amor morreria feliz Porque no livro do amor ex-amada Com você de tudo já fiz Os amores que busco na vida Tentando assim seu lugar preencher São reprises de capítulo em novela E os amores que faço com ela Não importa qual seja, eu já fiz com você E os amores sem felicidade Só aumenta demais a saudade E só faz eu bem mais me lembrar de você Você soube ser professora e aluna E eu professor e alunos também E entre abraços e beijos de amor Nós fomos felizes como ninguém Você soube ser esposa e amante E eu ser esposo e amante também Na escola do amor nós fomos, meu bem Melhores professores em amor Verdadeiros alunos sem amor Como sempre os primeiros E em todas as provas nós tiramos Você soube ser professora e aluna E eu professor e alunos também E entre abraços e beijos de amor Nós fomos felizes como ninguém Você soube ser esposa e amante E eu ser esposo e amante também Na escola do amor nós fomos, meu bem Melhores professores em amor Verdadeiros alunos sem amor Como sempre os primeiros E em todas as provas nós tiramos Eu não soube ser Eu não sei Obrigado.